É, arrumando o cabelo pra aparecer no vídeo. Apareça feio. Ah, se puder. Desafio do Fred Mais. Estamos com esse ponto maravilhoso. Temos um colega. Estamos desenvolvendo o desafio nas internas. Temos ele, Chico. Temos ele, Paulinho, que voltou. Nosso querido Nalho. Ele, amigo do Danilo. Danilo? Nalho? E o nosso querido Julião. Não é Julião? Julio Carabalac. Ah, Julio Carabalac. Nosso querido... JOLA! Ó, o desafio hoje é de pés, moleque. Faz tempo que a gente não joga um pés. Vamos jogar de dupla, mas só com um controle só. Demonstra aqui. Mão da palmeirinha aqui, ó. Desse jeito que vamos jogar, ó. Eu vou comandar o cursor. E o nosso querido Chiquinho vai comandar os botões. Intervalo trocou. Uma partida só no modo aleatório. Vamos escolher algumas seleções aí. Quem ganha, ganhou. Quem perder vai ter que pagar aquele castigo top que a gente ainda não pensou. Mas vamos discorrer sobre o assunto. É isso aí. Fechou? Então vamos lá no modo aleatório. Eu acho que a gente não precisa fazer aqui por enquanto, né? Vamos lá. Partida aleatória. Vamos, tô ansioso. Eu gosto muito desse modo aleatório. Eu lembro da minha infância. Modo aleatório. Então vamos lá. Selecione um time base. Vamos escolher um uniforme top de algum time que tá na Copa. Na verdade, alguma seleção, né? Porque não tem time na Copa. Só seleção. Vamos lá. Vocês podem escolher um de vocês aí também. Vamos com o uniforme da Bélgica, Cagodinho? Bélgica. Não, mas vocês vão pegar o mesmo time vermelho, cara. Foda-se, tio. Tá bom, então vai. Tudo uniforme. Tá bom, então vai. Agora é hora do sorteio, moleque. Quem serão os três? Primeiro nosso. Primeiro nosso. Bem, ó lá. Já veio o Griezmann, Pogba. Já é Griezmann, Pogba. Oh, bitch. Eu achei a maior bosta. Eu também. Eu só comemorei. Ó lá, já veio o Ney. Ó, menino Ney. Ó, menino Ney. Nossa, de bala e raza. Vamos fazer uma troca aí. Realmente a gente não foi muito beneficiado, não. Tem que mexer no uniforme. Volta aí. Porra. Assim tá top. Vai mexer, mano. Vamos jogar assim, foda-se. Não, 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 não. Vamos, mano. Vamos. Vamos. Vai não, vai não. Cara, eu já tô confundindo assim. É que a gente vai jogar com a mão, né? Por exemplo, se empatar... Vai jogar com o pé, cara. Com a mão de cada um, eu quis dizer. Foi mal. Vai. Aí. Podemos. Vamos. Ó lá, seleções entrando em campo no Morumbi. Ó lá, a gente escolheu a Bélgica com o uniforme. E a Polônia, né, para o time dos tiolas aqui. Vamos, Godinho. Beleza, tranquilidade. Vai falando. Não, vai falando nada. Já toca. Você que troca e controla. Boa, garoto. Vai. É isso, excelência. Isso. Agora que eu vi que eu... Você que tá mexendo. É. Ai. Toma. Você sabe que é você que toma. Fala, cara. Vem, vem, vem. Fala, você vai ficar bom do tio. Marca o cara lá. Marca o cara. Você que tá controlando, Otálio. Mas eu sei que tem que apertar o X não, meu irmão. X, X. Troca o jogador. Tava adiantado, tava adiantado. Tava adiantado. Boa, garoto. Gordinho. Aí. Vai lá. Calma. Que não, carai. Vai, vai. Passou? Você tá mostrando, tio? Vai, vai, garotinho. Vai, garotinho. Vai, garotinho. Vai, garotinho. Caralho, eu segurei o L1 pra cruzar. Vamos ver, garotinho. Vamos ganhar, porco. Vamos ganhar, rapazô. Vamos ganhar, rapazô. Tempo de bola. Só vai. Pelo troca. Aqui, ó, lá em cima. Vem, vai. Pelo troca. Vamos te ver! Caralho, tô sozinha nessa porra. Comemora o chute, porra. Fogou? Fogou! Ei! Vai! Ai, não, Chico. Não fiz nada, caralho. Aqui é onde? Aqui, ó! Vai! Vai e toca! Já posiciona rápido pra tocar. Pra frente, caralho! Pra frente, sempre! Pegou, pegou. Ixi! Os caras não vão, é que é pressionamento foda. Você não vai pra cima, tio! Vai, cabeça! Como que eu não vou pra cima? Ai, Giovazinho! Pra frente, tio! Você controla! 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 Pra frente, pra frente! Pra frente! Ai! Vai! Boa! 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 Vai, vai, Giovinho! AAAAAA! Filho da puta! Não! Você vai... Na hora de comemorar, você fica quieto. Dos caras grita que você grita junto! Ó... 1, 2. Ai, eu tinha que... Ai, ai, ai... Filho da puta! Vai te chora! Vai te chora! Ô, filho da puta! Caralho! Mano, você que direciona, caralho! Você que direciona, tio! Direciona essa porra! Controla essa porra! Direciona pra frente! Pra frente, filho da puta! Vai, caralho! Vai pra cima deles! Tá tirando, mano! Porra, velho! Nossa! Vai pautão pra foda-se! Ai, velho! Ó, vocês podem chutar um gol se vocês quiserem! Quer chutar guardado, gordinho? Na geladeira! Olha, eu segurei um, dois! Caralho, por que você volta? Para de voltar, tio! Para de voltar, mano! Final de primeiro tempo dramático! Jogo tenso, amigos! Estamos trocando aqui o lado, né? Uma coisa louca! Vamos aí, gordinho? Vamos! Vamos aí, agora vai! Eu só tenho que trocar e fazer aqui, né? Isso! Trocar e segura pro do one, two! Tá, bom! Demorou? Já tô com o dedo aqui a milhão! Acelerane! Calma! Foda! Parece que buga a cabeça! Ei! Ó, o juiz! Só o marcar na zona! Aí, garoto! É a raça gaúcha! Lá em cima? Nós sim! Não! Não! Aí é nós! Vamos! Um, ali! Um, ali! Um! Chola! Vai ser mero o meu que toca na defesa, tio! Vai! Vai controlar o meu ovo! Vai! Aê, mel! Você não pôs do lado, velho! Pôs do lado! Agora é chutão, né? Porque você vai lançar, caralho, duas cagadas assim! Calma, cara, vai você! Chuta! Chuta! Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Porra! Bebelê! Bebelê! Bebelê, puta pau, cê é foda! Trelo. Não, não, não. Lusa, vai. Aê, caralho! Porra! Gostei da comemoração também. Porra, não podia tomar um gol assim. Chutão, tio! Chutão, tio! Porra, cê já tá de brincadeira com a minha cara, mano. Não é possível. Vai, vai, vai. Pronto, o que é chutão, tio? Cê tá pensando que é o Dax, porra? Mano, o carrinho não precisa. Não precisa jogar na violência. Já fez um pênalti, tio. Chutou. Chutou. Filho da puta, esse goleiro tem que ganhar um Oscar. Mano. Vai, goleiro! Só da Bélgica, hein? Quase? Olha lá, o goleiro tá cagando pra dentro também. Tchau lá. Rasga, filho da chuta! Chuta, Brandi! Rasga, Brandi! Rasga, Brandi! Chuta, Brandi! Você vai apertar um X, mano. É sério, é sério. Chuta, chuta! Chuta, chuta, chuta! Para de dar carrinho, caralho! Tá empatado! Calma, calma, calma. Lá no fundo. Isso, caralho! Vai pra área! Calma aqui! Não! Chutou! Vamos, time! Toca! Prorrogação, prorrogação. Bom, então, empatou. Jogo emocionante. Partida incrível. A gente tá até falando pouco. Igual o Luizão bebe pouco. Então, vamos para a prorrogação. Caso não saia um gol, né? Mas aí tem que trocar? Agora eu chuto. Segundo tempo, prorrogação, você chuta? Não, não precisa trocar de lugar. A gente inverte... É, não. Dá pra escolher. Qual que a gente vai melhor? Gente, vira o vídeo aí, vira o... Não, a gente não precisa mudar de lugar agora, porque eu jogo o primeiro tempo aqui e o segundo tempo aí. Ah, boa. Mas eu acho que a gente pode escolher onde a gente se deu melhor. Eu acho que chutando eu. Você chutando você? A gente tá próximo. Vai. Olha só que jogada envolventíssima. Se você quiser, você acelera também, tá, tio? Você acelera também. Olha! Vai exposto. Não para. Vida de história! O coração! Toca! Não chute! Não, velho. Não! Errou! Não foi teu cu, Alisson! Só uma é minha! Que merda é essa? Você ia fazer outro pé, né? Nossa, cheirou um chão lá. Aaaaaaah! É isso! Morata! Puta pau, Morata! Paulinho, pede pra sair! Uh, é o primeiro tempo. Não era o tempo da prorrogar. Quer trocar ou não? Vai trocar. Vamo lá! Paulinho, vai se fuder! O nosso tchola não precisa de você! Paulinho, vai se fuder! O nosso tchola não precisa de você! Cruzou! Paulinho, vai se fuder! Vai, chuta! Você que controla, tá, tio? Puxa! O nosso tchola, né? Puxa! Puxa! Que oparil! Oh, oh, oh! Olé, olé! Oh, ooole! Oh, ooole! Grita aí. Oh, ooolele! Oh, ooole! Oh, ooole! Oh, ooole! Apelão! Sai! Olé! 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 Tchau, Lá. 4 a 1! Ah, acabou! Apitos, centro de corpo. Todo o drama, amigo. E agora, qual vai ser o castigo? Ah, o castigo conhecido... Qual castigo, Tchau? Selinho, selinho. Selinho, selinho. Selinho, selinho. Selinho, selinho, selinho. Por você tudo bem, selinho? Trabalho, né, cara? Vai, para ali, para ali, ó. Selinho, selinho. Vai, selinho no tchola. Abraça, abraça, abraça. E dedo, dedo no cu, então? Eu acho que eles tem que postar uma foto tipo Jack e Rose no Titanic. Isso, Paulinho sem dar Rose. Isso, Paulinho sem dar Rose. Ó, é uma foto, irmão. É postar uma foto, irmão. A gente tira o aparelho pra ver quem é um Jack. Não, não, não. Nem fudendo, vai tomar no seu cu. Vai se fuder, otário do cara. Toda vez essa briga, Paulinho. Brigando do que, carai? É só você ser a Rose. Na sorte. Não é justo? Sorteio, vai. Sorteio. Vai, joaquempo três vezes, então. Tchola, pelo amor de Deus, irmão. Vamos caprichar nesse joaquempo aí. Sem chorar, filho da puta. Vai. Se o Tchola não ganhar, o Lê, o Lê, o Lá. O pau, o pau vai fechar. Ouuu. Não, é dois, três, tá? No três vai, entendeu, né? Ouuu. Vai, Paulinho. Um, dois, três. Um a zero, carai. Escalou, escalou. Vai tomar no seu cu, um a zero. Quando você escalou, mano, você esperou. Você que inventou as regras? O que é um, dois, três? É aqui atrás. Não, não, não. A mão aqui é três aqui, ó. É a mão aqui atrás. É a mão aqui atrás. É a regra, carai. Um a zero, um a zero. Não, um a zero nada, um a zero nada. Um a zero. Um a zero. Um a zero, Paulinho, carai. Mano, se vai roubar, deixa pra roubar no final. Mas você inventou a regra da punheta aqui antes, carai. Mas é o Tchola. Não tem essa. Agora, não. É Tchola, Paul. Jóquem pô. Não tem um, dois, três, não. Zero, vai. Então vocês gritam daí, Jóquem pô. Então vai. Jóquem pô. O Tchola. Não falei pô. Eu vou pô. Você vai ver o que que eu vou pô aí, ó. Jóquem pô. Agora é a final? Agora é a final. Jóquem pô. Jóquem pô. Eu tô louco, mano. Aí, ó. Tá aqui a foto. Fechou? Tem que ser assim, tem que ser reproduzido. Não, mas não é a... Não, é assim, é assim, elas estão aqui. Não é a do aviãozinho? É, mas só que o aviãozinho terminou numa conchinha sincera. Não, para com isso, mano. Vamos mandar o aviãozinho. Mano, não é possível que você vai chorar na foto. Mano, você quer, tipo, sempre piorar, tia. Não é piorar. Qual que era a aposta, gente? Foto de Jack e Rose. Não era? Aqui, uma foto de Jack e Rose. Vamos reproduzi-la. Ai, caralho, não falei do avião, falei de Jack e Rose. Vai, vocês querem que eu dirija a cena? Vai ser pior. É melhor fazer por espontânea vontade. Vai, que boiolagem da porra. É uma foto, Paulo. Não, não aguento mais. Não aguento mais. É uma foto. Não aguento mais chorando, velho. Caralho. Vai, Tiola, não tem que subir no banco, mano. Tem sim, caralho. Então sobe os dois, né? Ué, porque senão não vai encaixar. Qual que é a ideia? Tem que ser tipo Lego. Aí, sobe um de trás e andando à frente. Cara, que cena. Vai ficar muito bonito isso, Paulinho. Vai, irmão. Vai logo. Tá não, caralho. Vai logo, filho da puta. Tomar no seu cu. Ê, pô. Não encosta não, seu arrombado. O que foi o Chico? Vai te espancar, caralho. Vai. Ah, levanta o braço, Paulinho. Mão na barriguinha, Tiola. Tá aqui, ó. Aí você coloca a mão por cima, né, Paulinho? Não, por cima. Na mão dele. Isso. É do outro lado, assim. Que do outro lado? O Tiola tá com a cabeça do outro lado. Você é um otário, né? Pô, no cu do caralho. Tira logo essa... Tira foto logo, essa porra, mano. Sofrência da porra. Pô, mano. Faz a posição, irmão. Vai, filho da puta. Tem que ter um abraço carinhoso. Isso. É, vocês não tão transmitindo sentimento. É, Paulinho. É, Paulinho. Não tá com sentimento, Paulinho. Caralho. Vai, filho da puta. Já dá pra ter rolado a foto, mano. Você quer que eu faça o cara bonitinho pra você também? É tipo, quase beijando, quase beijando. Aí, faz a foto. Olha no olho, Paulinho. Não, não tá com sentimento. Não, não tá com sentimento. Entrando dentro do outro lado. Vai, vai, vai. Once more, you open the door, After you hear it, my heart turn me, My heart will go open the door. palmas para o palo 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 chupa paulinho desafio do fred mais 10 que equipe maravilhosa que temos aqui, temos ele o livro, temos o vizy, temos o paulinho, temos os craqueais, temos eu, temos o nosso menino, o chikungunya tudo bem gente ai do grande público brasileiro, se você não for do brasil vai assistir ai também o canal, bem vindo, se já ta aqui, sai de casa ai vamos curtir ai com a gente o desafio hoje é mímica, aquela boa e velha mímica, fácil de se fazer, mas só que a gente vai fazer através de um aplicativo que tem temas totalmente aleatórios, fala uma palavra ai Paulinho carro, isso pode ter carro, você vai ter que fazer uma mímica falando que é um carro, fala uma palavra aleatória crecão livro, isso livro, exatamente pode ser a pessoa como pode ser o próprio livro fala uma palavra aleatória aí a pessoa vai se complicar um pouco pra fazer, mas tem esse naipe ai, cada pessoa tem 5 nomes pra fazer com que o seu grupo acerte, entendeu? seremos divididos em grupos de 3 pessoas, eu e Paulinho somos os capitas, vamos escolher o pessoal? Pai, vamos Joaquim Po que você gosta um, dois, três não, sem a punhetinha que você inventou, Joaquim Po, é isso, é nóis, eu escolho o primeiro, eu quero o livro, vem pra mim livro! chiquinho, é nóis, chiquinho, eu quero o vizzi, crecão, nosso time ta pesado moleque, fechou, e o meu então? então vamos começar a rodada, como eu ganhei, eu escolho com vocês e comece, fechou? então vai lá posicionando sua equipe, quem que é o primeiro? vamos de jiva primeiro, jiva, jiva, quem é jiva? eles começam a rodar cara, eu caço a palavra vai, valendo japonês, japonês, comida japonesa sushi, nashimi sushi, boa, 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 boa acertou, vai é nóis né vai no teu tempo, cara ta inglês mordei olha a mordida sanduíche, baguete cheeseburger, coelho, cachorro hot dog hot dog, hot dog com queijo pastel salsicha bacê linguiça porco pau de jegue, sei lá é quase pau de jegue, pau de sebo salsicha, linguiça cano salame peperoni acabou, 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 era Scooby Doo né salsicha salsicha Sandra Bullock William Shakespeare e Chuck Norris deixa eu dar uma palinha de Sandra Bullock como você vai fazer, seria a Sandra Bullock vai boa, agora a nossa equipe, quem vai primeiro de nós vai livro quebra tudo, troca aí de lugar, gordão você mostra pra ele já leu? não, não mostrou vai pensando aí, livro e depois você fala quando estiver pronto dois, três e vai tesoura, cortar cabelo boa, uma chicote, raquete, tênis quadro de tênis vamo, vamo no vício bigode cabelo, bigode caramba, você parece um vício Einstein Einstein não, não pode pegar coisa é mímica escondido escondido medo, batoré oca casa de cachorro um pra outra esquentou na mão segundo Jesus Dida meu ovo quadrado casa goleiro mundo planeta você livro caralho, será que aquele bagulho acabou era Leonardo da Vinci aquilo tava de Chiffin Rock tá boa, boa, três paulo, boa caralho quem é de Paulinho? eu vou eu tá vamos para a equipe dos meninos chega aí Paulo tá beleza vamo lá valento padre igreja igreja anjo sacerdote, coroa amém pai nosso careca quipá reza comunhão comunhão aliança, casamento, matrimônio padre ae não é não é é quase padre, bispo sacerdote sacerdote que 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 é coroinha bebê no ar sopa vai para o outro então vai para o outro então que que é comer sopa que poça é vinho comungar água benta que que era isso? papa ah caralho eu esqueci eu esqueci eu pensei que era padre na verdade aqui é o papa é o papa é o papa eu tentei vários segmentos de comida da papa poxa meu deus joão sexto segundo carai foi quase joão sexto segundo vai quem vai de nois vai você visi vai posso mostrar pro visi? pode 3 e vai Hitler calma ele boa não, não fale isso os caras estão de boa espada, raquete, pichador, pintor, da vinte esgrima não, é vinteiros zorro ai caralho carai tio nossa que carai matrix voa gordinha vai pirocão de coro negão da piroca sexo transando pao penetração penetração manau penetrar penetrar é nois no pelo penetrou penetra penetra ah caralho é isso vambora os caras são bons tomando tova de vocês retardadinho cagando e andando probleminha na cabeça do lado de cá steven ron clome e a gente já perdeu porque esses eram 3 e 7 a gente tem 1 se eu acertar a gente vai pra 6 mas qual que era esse o ultimo? Tom Cruise nossa bom pra dar chance pra esses pobres coitados imbecis desgraçados cada ponto vai valer 3 agora fechou? fechou o boleto então vai gordinho vai se fuder olha isso aqui olha só olha o segundo olha lá tá tudo bem tá tudo bem valendo gordinho mastro taça leão leão é vai 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 sai rei leão cachaça neném bebê mundo pinga cerveja abrangente tá nadando aqui água cagar e andar me dá uma cerveja johnny walker tô no barril caderno boteco boteco água vai 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 é o filho da puta vai outro caralho videogame dedada flauta ii carai como é que é o nome disso ai? é guitarra não é sopro é gaita vixi se fudemos de novo ta quente ta quente batata quente dedadinha vai eu sou arrombado mano você é borra que porra é essa mané? ah mas foi bem era cartucho de videogame olha os que tinha my little pony como é que eu vou fazer my little pony boa sete pontos vai é nois agora né e o time vamos lá to com a responsa da vitória ou afundar tudo só queria deixar bem claro aqui que mesmo quem ganhar ou quem perder ninguém vai ganhar quem perder quem ganha é o telespectador é o telespectador exato caralho é vai falando puta que pariu é my little pony vai ter que ser vai vai 1 2 3 z vai estreitou dente tigre leão tiranossauro leão banguela mágico de osse não que isso dente de leão aaaah tá lá porra vai que tem mais tem mais não é difícil meter transar tímida menstruação não vampirão virgem aaaah ai garoto comer manjaré macarronada pasta vasanha aaaah garoto você vai vai em casa acabe 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 é caralho demos um pau nesses otários agora o castigo é selinho o selinho o craque e o polinho vão dar um selinho triplo acho que nada mais justo a gente perdeu quem ganha o telespectador é você é por você que a gente faz isso é por mais ninguém exato porque é nosso trabalho porra você é do nosso grupo você vai beijar nós exatamente mas não nos perdemos quem ganha o telespectador ele tá realizando fantasia esse filho da puta ai ó ele já pegou quase todo mundo da firma ai ó então faltam vocês e que é 10 dias vai qual que é o castigo que a gente pode dar pra eles? o livro tem que ir embora tem nada ele vai pagar sozinho livrada livrada burra cadê? tem um livro? aqui ó tem um manac nossa o tamanho desse livro ai beleza nossa deve doer muito vai vamos gravar em slow tirem as camisas vocês todos tá malheiro eu não tenho noção se vai ser forte ou se vai ser fraco vai 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 ô filho da puta ah mah caralho mano que agonia você deu uma triscada na minha pistola cara eu não tô me assentando atέ se no meu ovo triscou na pistola aia aia VIII vTT Neither gente aa maligno dai me doer muito vai quem vai dar você é Vize é mano eu não fui sem dó não Munji EU não ligua filtrai não no seu viz quanta primeira vez eu não fiz mal para ele Ai, 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 vai logo, mano. Ameaçou? Ai! Olha lá na câmera, lá, bichão. Vai. Vai, filha da puta! Vai, vai! Um... Dois... Nossa, Bruno! Caralho, tio! Precisamente, senti pra choque, cara! Calma, amigo! Cadê, cadê, tio aí? Nossa! Caralho, velho! Você agora, amigo. É, amigo. Todo um povo agora. Todo um povo, velho. É a vingança. Ô, piratã! Se você pegar leve aí, você vai tomar... Eu odeio isso, velho. Deixa que eu vá te engordando! É verdade, tu não tem que ficar chocado. Não, dá distância de cara. Calma, deixa aí, deixa aí por aqui. O cara tá assim... Três, dois, um vai, tá? Três, dois, um vai. Vai, o piratã, arregaça o piratã. Não, olha, senão eu fico me sentindo culpado. Vai, gordão. Vai, quebra tudo, piratã. Aaaaaaah! 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 Fui muito mais legal. Fui muito mais legal.